Fala galera, Rosalplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês em mais uma épica batalha aqui no Jurassic World Evolution na Batalha Jurássica e dessa vez temos Spinosauro vs Tiranossauro Rex a batalha tão pedida também aí por vocês, então vamos liberar já aqui, na verdade vou mostrar primeiro aqui as estatísticas do nosso Spinosauro e bom, o Spinosauro ele tem aqui 101 de ataque e 37 de defesa contra o nosso Tiranossauro que está com 109 de ataque e 30 de defesa lembrando que a primeira batalha aqui os dinossauros não estão modificados e a segunda já vai ser modificado com base aí na primeira batalha, beleza? e a última batalha como vocês já sabem eu vou ver de acordo com a segunda batalha então vamos liberar aqui o nosso Spinosauro sem mais delongas, o Spinosauro estreando aí na Batalha Jurássica contra o seu maior rival aí, que já aconteceu no Jurassic Park 3, aquela épica batalha que vocês sabem o vencedor, vamos ver se se repete aqui então saindo aqui, olha que bonito muito épico, vamos liberar aqui então já o nosso Tiranossauro e foi, vai lá Rex, mostra quem é que manda, pra quem torce aí né pro Tiranossauro, e o Spinosauro também eu não sou a parte dessas batalhas galera, pra mim é tipo que venço mais forte eu não vou dizer quem é que ganha, se é Tiranossauro ou Spinosauro beleza, vamos começar aqui então Tiranossauro já gritou ali pro Spino pelo que eu tô vendo aqui, o Tiranossauro é bem maior que o Spino hum, por essa eu não esperava olha o tamanhozinho do Tiranossauro, caraca, olha o tamanho da criança beleza, já chegou gritando ali, já gritaram um pra cara do outro começou dando mordida, ficou com 66 aqui o nosso Spinosauro deu uma mordida ali por enquanto ele tá com 66 aqui, como podemos ver tá com 67, tá aparelho a batalha o Spino tá gritando ainda nosso Rex já tá machucado a nossa Rex, aqui vocês podem ver bem no focinho nosso Spinosauro parece que não ainda opa, Spino deu duas mordidas seguidas 34 de vida e aqui 66 pode ser que o Tiranossauro deu outra mordida será que vai se repetir que nem no filme uma vitória aí do Spinosauro eles ainda estão se encarando opa mordeu 33 contra 34 tá muito parelha essa batalha quem der a mordida primeiro vence será o Spinosauro ou será o Tiranossauro opa, vai ter aquela pauzinha então que eles param aqui a gente já pode ver, o Spino é um pouco maior na verdade o Tiranossauro o Tiranossauro é maior é que o Tiranossauro é bem mais robusto como vocês podem ver mas o Spino eita, o Spino já gritou não quer ir embora que mané, pausa o que? vamos lutar o Tiranossauro já se virou daí cara, ele tá muito machucado o Spino não tá machucado isso que ele tá com 36 de vida quem der o primeiro ataque agora vence vamos ver quem vai ser o lutador vencedor será nossa, 13 de vida ficou com 13 de vida ainda não vai se render será que o Tiranossauro vai atacar? agora se o Spino atacar realmente de fato ele vai vencer vamos ficar observando aqui mordeu 11 13 tá muito parelho isso, sério tá muito parelho quem será que vai ganhar? opa parece que ambos saíram o Spino vai gritar ainda pro Tiranossauro pro Tiranossauro ou ambos vão desistir o Tiranossauro se afastou o Spino agora aqui vai só ficar machucado como a gente pode ver ele tá com 15 de vida e o Tiranossauro 17 ele tá muito machucado opa, o Tiranossauro tá de costa lá se o Spino quisesse ele podia dar um ataque da oportunidade nas costas do T-Rex né eles estão recuperando vida aqui o Spino já tá com 25 e o Tiranossauro tá com 27 provavelmente eles vão esperar ficar no azulzinho recuperar bem e aí vão voltar a lutar mas será que vai dar já um empate no início da primeira batalha já vai ter um empate? será? 29 e 27 eles estão se recuperando aqui opa o Spino se virou o Spino tá indo pra cima do T-Rex um gritou pro outro o Spino se estremeceu todo ali mordeu nossa 10 de vida 10 de vida mordeu 12 será que vai dar outra pausa? ou será que eles vão finalizar já? não vai ter ainda uma mordida galera agora é o final um gritou pro outro mordeu Tiranossauro venceu Tiranossauro venceu a primeira batalha e essa foi por pouco mordeu no olho Spino tentou e teve aí a mordida no pescoço com KO o Tiranossauro derrotando aí o Spino foi uma batalha epicamente parelha sério mesmo muito parelha como vocês já sabem já vou retirar aqui também ambos tiveram a oportunidade de dar dois ataques o Tiranossauro ali acabou se dando melhor no final ambos saíram pra recuperar a vida também mas foi uma batalha muito muito acirrada mesmo agora pra segunda batalha então eu pretendo colocar eu acho que eu vou tentar deixar o melhor possível de cada um de novo então vamos deixar aqui o Pado os nossos Spinosauro o nosso Spinosauro e o nosso Tiranossauro no melhor possível e a gente já libera aqui beleza? lembrando que eu liberei outras coisas aqui também a gente pode ver aqui na hora do incubar eu liberei diversos outros genomas aqui beleza? então eu vou colocar aqui já vou colocar outras peles também e a gente já vai modificando os nossos dinossauros voltamos aqui então para a segunda batalha já temos aqui o nosso Spinosauro com 211 e 93 de defesa lembrando galera que esse segundo round ele não é aparelho o dinossauro vai ficar forte com base no genoma então tipo assim o Spinosauro eu utilizei todos os genomas bons e ele foi com 211 e 93 de defesa e com o Tiranossauro também aqui vocês podem ver o Tiranossauro eu só aumentei um pouquinho mais de defesa ele tem mais defesa do que um pouquinho mais de ataque ali tinha a opção então eu decidi na opção mesmo colocar ele um pouco mais de defesa então ele tem 83 de defesa e 206 de ataque e vocês sabem né que defesa é muito importante porque diminui o dano do dinossauro inimigo do dinossauro inimigo atacando ali ele no caso vai diminuir né eu fiz dois aqui pra ter certeza que ia dar certo em cubar então ignorem esse outro aqui beleza então vamos começar aqui eu já vou liberar o nosso Spinosauro que ele tem agora uma coloração diferente também olha que bonito já tá saindo aqui ele não tem uma coloração tão diferente assim é só um pouquinho parece que tem mais branco que tá mais acinzentado como vocês podem ver vamos olhar mais perto aqui pode ver que tem um pouquinho a coloração é quase não é muito não é muito diferente na verdade vamos liberar então aqui o nosso Tiranossauro vamos lá liberando a Rex aqui uma Rex mais acinzentada olha que épico muito épico vamos clicar aqui agora que ela vai gritar pro grita grita já vai pra cima aqui opa já se aproximaram vou pegar o ângulo dela só pra ver tá com 100 de vida ainda o Spino já tá chegando perto opa deu uma mordidinha ali o Spino eita loucão o Spino vai começar mordeu começou mordendo 65% já lembrando que o Spino tem mais ataque que o T-Rex 69 e 65 Rex tá observando mordeu de novo 37 e 65 por enquanto a Rex tá vencendo lembrando que o primeiro round foi do T-Rex foi da nossa T-Rex na verdade beleza o Spino o Spino o Spino ali observando já tá indo pro lado se o T-Rex atacar de novo já era pro Spino mordeu 29 37 vai Rex será que você consegue contra o Spino ou será que o Spino vai vencer opa tá eles vão parar aqui dar aquela pausinha pra se afastarem e recuperar um pouquinho mais de vida gritou na cara do nossa e a nossa Rex pegou uma doença por causa dessa luta nossa a saúde dela vai diminuir em vez de aumentar então é bom ela lutar agora coitada ela tá se afastando é e ela perdeu galera o Spinosauro venceu aqui a nossa Rex coitada o Spino venceu aqui ficou com 44 a nossa Rex não aguentou acabou ficando doente por causa da batalha e acabou caindo né por causa de ferimento é como se o Spinosauro tivesse uma mandíbula envenenada basicamente isso beleza galera vamos retirar os competidores aqui já vou retirá-lo peraí vamos dar tranquilizante nos dois beleza como a nossa Rex perdeu eu vou liberar aqui então dois Tiranossauros normais eles não vão estar buffados talvez um pouquinho mais de dano um pouquinho mais de defesa só pra conseguir combater o Spino contra o Spinosauro esse aqui Spinosauro que tá doente e um Spinosauro no comum beleza vamos ver então que é que vai vencer essa ok lembrando que vai ser recapitulando vai ser dois Tiranossauros um pouquinho modificado contra o Spino super modificado e um Spinosauro comum beleza vamos lá então só vou escolher aqui então um Tiranossauro vou pegar o outro aqui e aí a gente já volta retornamos aqui então para a última batalha vou mostrar pra vocês aqui os dois Tiranossauros eu botei eles com 169 de ataque e 58 de defesa aí você pode falar nossa ele tá muito forte ainda já que o outro Spinosauro tem 1137 mas a gente tem que lembrar que o Spinosauro tá com 200 e pouco tipo 220 200 e pouco então é bem mais do que o Tiranossauro ele pode simplesmente danificar os outros dois Tiranossauros facilmente e o Spinosauro né esse aqui finalizar a gente não sabe muito bem ou esse Spinosauro aqui dá trabalho pra um deles ali ó e aí esse aqui finalizar a gente não sabe galera como vocês podem ver aqui ó só esperar liberar aqui pra mostrar aí perfeito ele tem 211 de ataque então é muito mais vou liberar já o T-Rex aqui então com a modificação vou liberar já o Spino do outro lado lá ah e esse aqui tá um pouquinho tá com 100 de vida já então tá tranquilo e já vou liberar também o Tiranossauro aquele outro Tiranossauro ali ignore vai ficar 2 contra 2 nessa última batalha aqui a gente pode ver agora bem melhor a diferença de skin ali pros dois esse aqui é mais vermelho esse aqui é mais brancão mas tem os detalhes vermelhos opa Tiranossauro já foi pra cima do outro e já começaram a gritar e já tão tretando já querem treta já vai começar mordeu 160 tem outro Tiranossauro pretão ali em cima caraca Tiranossauro pretão mesmo mordeu de novo 27 Tiranossauro gritou lá pro outro Spino por enquanto aqui tão tretando esse aqui tem que morder um pouquinho esse Tiranossauro tem que morder o Spino aí ó mordeu pra esse aqui ter chance 78 27 mordeu de novo caraca nossa já era vai começar a treta lá quero deixar no ângulo aqui pra vocês verem as duas bom Tiranossauro mordeu lá deixou com 63 diferença aqui mordeu deixou com 1 já era espinossauro finalizou aqui embaixo espinossauro finalizou finalizou já era finalizou hex eliminada agora tá com 27 aqui e 67 aqui ó será que vai vencer? lembrando que o Spino aqui tá com 56 a hex aqui precisa vencer o Spino pra poder ir batalhar pra lá enquanto isso eu vou tirar aqui né o Spinosauro falecido e a finalizou aqui a hex venceu agora é uma batalha mano a mano parelha já vai eliminar aqui então o Spinosauro já era deitou agora sim galera essa batalha tá muito parelha sério mesmo essa batalha tá parelha até demais tiranossauro foi pra cima já tá gritando na fuça do o Spino gritando na fuça do T-Rex já tomou uma mordida já ficou com 45 por enquanto o Spino tá com 67 de saúde beleza quem é que vai morder? tiranossauro mordeu 33 lembrando que esse Spino aqui tem 210 de dano e esse tiranossauro tem 169 e tá parelho mordeu 18 ok e tô na cara do Spinosauro nossa é agora essa mordida pode decidir todo round estão se carando ainda mordeu 1 já era Spinosauro vencedor com K com K K K O dinossauro então é o vencedor ganhou tá 2x1 ficou né 2x1 o placar então é isso espero que você tenha gostado se divertido por favor deixe seu like comentário se inscreva no canal caso ainda não for inscrito grande abraço abraço todos vocês tudo de bom não esqueça de deixar o seu like e também deixem nos comentários os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui na batalha jurássica grande abraço a todos vocês até mais e tchau tchau